Se chama Perfeita, Luizê! Não podemos escolher, Viva por a primeira vista, Não funciona, é ruim. Depois de avante, com o tempo, Não basta de atrapar, Provar com outra vida, Com o tempo, Se arruina e a volta, Nesta vista. Não é conto Já que mais, já, É amos, amos amigos, É amos, 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 Obrigado por ver o seu emprego, E amamos, 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 Tanto de Fui, Esquimando, E tinha que ver, E a pesar de saber que estava em todo mal, Eu partindo a nossa vida, E quando caímos, E o que estava passando, Eu fui libertado, Cuéntese! Agora tu, não me canto mal, Te adoraria, O que tuve eternidade, Perfeita, 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 perfeita É a moça! Aplausos 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 Música